Cruz jovem rematou na visita e a comunidade Aldeia Raipuça, município Hermera. Tu ir observação este é o Cruz jovem que visita Sarane Aldeia Raipuça, município Hermera, e a loron segunda né, notou em loron sexta Cruz jovem que se com a comunidade Raipuça, onde a Bessicamba visita o Fali Sarane Sira e a Aldeia Beturema, município Hermera. Mas que a condição dala na dundia, como a Bessicamba, o Filipe Ija, Sarane Católica, que a Aldeia Raipuça continua a curmota e a raca, onde a distância do, tamo o Espírito, o Filipe Ija, na fata em Haxolo, onde a companhia Cruz jovem, o Cnanano, o Noreça. Rússia, município Hermera, Teresinha de Deus, Estel News.